A gente fala ainda sobre a questão de impostos relacionados a veículos, isso porque tem uma informação importante aqui. A gente também traz serviço na Jovem Pan News Curitiba para os nossos ouvintes. Então você que é dono de veículo, está acompanhando e sintonizando no DAI ou no YouTube aqui a Jovem Pan, pode saber que o seu IPVA 2022 atrasado, você pode regularizar com pagamento em cartão de crédito. Quem vai contar para a gente direitinho os detalhes dessa história, a nossa repórter Bruna Froener. Bruna, ótimo dia para você. Bom dia, Rafa, ótimo dia para você também, para o Riva, para todos os ouvintes. Olha, paranaenses com IPVA 2022 em atraso podem regularizar imposto com cartão de crédito. Desde junho foram registrados 1.843 pedidos de parcelamento para regularizar o imposto atrasado via cartão de crédito. Os contribuintes que ainda não quitaram o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA 2022, podem então parcelar o valor em até 12 vezes com o cartão de crédito. É possível regularizar o tributo por meio das empresas credenciadas que operacionalizam os pagamentos. A quitação do imposto é requisito obrigatório para emissão do certificado do veículo pelo DETRAN. De acordo com dados divulgados na última sexta-feira pela Secretaria da Fazenda e Receita Estadual, desde junho então foram registrados 1.843 pedidos de parcelamento para regularizar o imposto atrasado via cartão de crédito. Atualmente, cerca de 19% dos veículos tributados ainda seguem inadimplentes no Estado neste ano, 19%. Esse serviço é uma nova opção para que o contribuinte então consiga quitar seu imposto atrasado no ano e assim retirar o documento do seu veículo, explicou o secretário da Fazenda do Paraná, René Garcia Júnior. Ao acessar o site da empresa que atende as suas escolhas de pagamento, o contribuinte pode decidir a melhor forma de parcelamento e cadastrar seus dados para a consulta do IPVA. A nova condição de pagamento deve corresponder ao valor total, ou seja, não será possível fazer o parcelamento de apenas uma parcela ainda em aberto, mas sim de todas que estiverem vencidas. Está aí então, Rafa, nova possibilidade, né, pagar com o cartão de crédito. É aquela coisa, né, Rafa, eu não sei você, eu sempre que eu posso eu parcelo tudo, vou parcelando. Volto contigo. Eu acho que tem muita gente que não tem também, está difícil, Isso, aquele que paga no débito à vista, né, Rivaroli? Até porque se você não tem desconto, por exemplo, no pagamento que você faz à vista, depende, vale mais a pena você parcelar mesmo. Eu sou sempre a favor disso, Rafa. Teu dinheiro vai rendendo em aplicação e até lá você já pagou aquela conta e ainda sobrou um pouquinho. O governo deveria fazer mais desconto. Quer estimular as pessoas? Dá 5, dá 7, dá 10% de desconto, dá 12. É, mas o governo e dar desconto são palavras que não parecem juntas na mesma frase, né? Você viu uma época que deu 3,5 de desconto, desculpa. Mas eu dei 3,5 de desconto, sei. Desarrazoado. Então as pessoas preferem mesmo fazer essa programação e pagar lá na frente. Nem chama desconto 3,5, vamos falar a verdade, né? É assim, desconto de 3,5 é, desculpa, eu vou te cobrar? Ah, qualquer coisa eu te dou 3,5 aqui. É só pra não falar que não falei das flores. Passar na máquina é mais fácil. É, mais fácil, exato. Aí você parcela e faz o seu controle melhor, né? Até porque, Rafa, uma coisa que não está acontecendo é sobrar dinheiro. Isso não está acontecendo de jeito nenhum. A gente já falou que os paranaenses aparecem entre os mais endividados do Brasil, né? Segundo vários levantamentos, aí cerca de 95% da população está endividado. Endividado não é inadimplente, está pagando ainda. Mas tem parcela a perder de vista. 10 horas e 22 minutos.